Bom dia meus amigos, minhas amigas, todos os paraibanos, espero que evidentemente o Natal tenha sido uma grande confraternização com as pessoas que nós amamos e estando aqui mais uma vez para fazer um anúncio de mais alguns membros da nossa equipe, do grande time que irá administrar esse Estado nos próximos quatro anos. Da mesma forma que nós fizemos da última vez, nós vamos apresentar aqui os nomes e dentro dessa estrutura de secretarias importantes, órgãos importantes para o Estado e principalmente com o conceito de que é preciso que para aqueles que efetivamente permanecem ainda no cargo, que se reinventem, que possam administrativamente se estabelecer e se motivar cada vez mais. E para aqueles que chegam a compor a equipe agora, a gente possa entender claramente que é fazer parte de uma grande equipe e esse trabalho em equipe é fundamental para o sucesso de todo mundo. Então, nessa lógica, é que lá para o escritório de representação em Brasília, nós estamos indicando a doutora Sueli Santiago para a secretária e doutor Adalto Fernandes para a secretária executiva. Na controladoria geral do Estado, a secretaria executiva ficará a cargo do doutor Breno Vanderlei, com vasta experiência na área jurídica e que poderá nos ajudar muito junto ao doutor Gilmar Martins, titulado naquela pasta. No PROCON, continuará a doutora Kécia Dantas, que vem desenvolvendo um trabalho excelente. Na agência de regulação da Paraíba, irá o engenheiro João Vicente Machado, será o seu presidente, trazendo a sua experiência, tanto da Cajepa quanto da Sudema, para essa agência. Na secretaria de Finanças, o secretário executivo permanecerá o doutor Mário Sérgio, auxiliando evidentemente e compondo a equipe com o doutor Amanda Rodrigues no comando da Secretaria de Finanças. Na Secretaria de Planejamento, como secretário executivo do Orçamento Democrático, nosso companheiro e jornalista Célio Alves, que terá uma responsabilidade muito grande, considerando que esse instrumento de participação popular, de democracia participativa, foi quem transformou esse governo e essa gestão num modelo tão forte de gestão. caberá a Célio dar continuidade dentro daquilo que nós acreditamos ser uma política de governo definitiva para a Paraíba, que é o orçamento democrático. Vamos reestruturar o orçamento democrático e esse ano eu espero que a partir de maio, junho, estejamos já na estrada, ouvindo, fazendo com que mais de 200 mil pessoas possam ser ouvidas na Paraíba, compondo e decidindo seus próprios destinos. Na Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Municipal, a SEDAM, uma secretaria que tem uma responsabilidade enorme de manter a relação institucional com todos os municípios da Paraíba, nós estamos indicando a doutora Ana Cláudia Vital, suplente hoje de deputada federal e que tem uma experiência comprovada através dos órgãos que passou, como a Funasa e outros órgãos. Na Secretaria de Desenvolvimento Humano, permanecerá a Giovaneide Nunes da Silva como secretária, Rosiana Meira como secretária executiva de Segurança Alimentar e Francisca Denise, secretária executiva de Desenvolvimento Humano. É uma secretaria que vem desempenhando um papel fundamental de implantação de políticas públicas. Nós não podemos, de forma nenhuma, perder nenhum avanço que conquistamos ao longo desses últimos anos. Então, manter essa equipe é primordial para a continuidade desse governo. Na Secretaria de Cultura, será conduzida pelo doutor Damião Ramos Cavalcante, que é escritor, que é da Academia Paraibana de Letras e que estava à frente da Fundação Casa José Américo e que passa a ser e exercer a função de secretário de Cultura. Para secretário executivo, lá na Secretaria de Cultura, nós contaremos com a participação efetiva de Milton Dornelas. Milton tem desempenhado um papel extraordinário naquele que talvez seja o projeto de inclusão de jovens mais importante do governo, que é o PRIMA. E nós queremos, para valorizar cada vez mais o PRIMA, fazer com que o PRIMA, que é um programa de inclusão através da música e das artes, a gente possa elevar o A de PRIMA, envolvendo cada vez mais atividades nas artes cênicas, dentro desse programa de inclusão, que é um programa fantástico. Então, Milton teve até agora uma participação efetiva nessa construção e terá cada vez mais responsabilidade nesse processo. Na Codata, continuará como diretor-presidente, Krol Jânio Paletó, que vem desempenhando um papel de expansão, que nós teremos um papel fundamental para a Codata dentro desse governo, que é a implantação do governo eletrônico. O governo eletrônico, ele fará com que não só a gestão possa ser monitorada, acompanhada, cada projeto dessa gestão, mas, acima de tudo, a prestação de serviço. Nós queremos fazer com que o cidadão, cada vez mais, possa resolver seus problemas, suas pendências com o Estado, sem ter que se deslocar. E, para isso, nós vamos fazer uso de toda a tecnologia disponível e, para isso, a Codata será fundamental nesse processo. Então, a manutenção de Krol, que tem desempenhado esse papel já na Codata, é com esse objetivo. Na SPEP, nós teremos Luciane Alves Coudinho como superintendente. A SPEP, também, nesse governo, continuará tendo um papel fundamental na formação dos nossos funcionários. Precisamos ter, cada vez mais, a preparação para enfrentar momentos diferentes da gestão. A gestão, à medida que se, eu diria que ela se especializa, a gestão, à medida que ela entra por novos ramos, como é o caso agora da governança eletrônica, faz com que cada profissional do governo, ele tenha que se dedicar e aprender cada vez mais. Isso nós temos, com certeza, o entendimento de que, todo dia, nós saímos de casa para aprender alguma coisa. E é dentro dessa lógica que a SPEP tem uma função extraordinária, que é preparar a nossa mão de obra, respeito ao funcionário, dando qualificação, acima de tudo, a cada um. Na FUNAD, pelo excelente trabalho que está realizando e que nós sabemos o que era a FUNAD em 2010 e o que é a FUNAD hoje, e pela expansão que a FUNAD tem agora, com o Sérgio de Sousa, nós manteremos a doutora Simone Jordão Almeida como presidente. Uma profissional que demonstrou, ao longo desse tempo, não só competência, mas dedicação, dedicação total ao trabalho que desenvolve. No LIFESA, doutor Carlos Alberto Dantas Bezerra permanecerá. Nós queremos fazer com que o LIFESA tenha, dentro dessa nova gestão, em função exatamente da criação da Secretaria Executiva Hospitalar, que vai cuidar de toda a estrutura de hospital do Estado, a gente possa ter uma relação direta entre LIFESA e Secretaria de Saúde, para que a gente possa, acima de tudo, baixar custos. Essa vai ser uma função extraordinária. No DETRAN, vai permanecer o doutor H. Menon Vieira da Silva, advogado, que tem feito um trabalho excelente de requalificação de toda a estrutura. Nós estamos também, dentro do DETRAN, promovendo, e iremos anunciar brevemente, algumas alterações na sua estrutura, considerando a necessidade, dentro da lógica da redução da máquina pública e da eficiência da máquina pública. Estaremos fazendo alterações. Na FUNDAC, permanece no Aldo Belo de Meireles, que tem feito um trabalho, inclusive, de inclusão dos nossos jovens com escola, levando escola, educação e oferecendo uma chance, uma oportunidade, para quem, num determinado momento da vida, cometeu algum deslize, possa efetivamente voltar à sociedade participando de forma efetiva na construção. Então, a FUNDAC vem desenvolvendo esse papel. Talvez seja um dos poucos órgãos do país em que o número de internos vem reduzindo a cada ano, porque o retorno e o regresso está acontecendo com menos frequência, em função exatamente do trabalho que está sendo implementado. Então, isso é importante que a gente dê continuidade. Na Fundação Casa de Zé Américo, assumirá a doutora Viviane Poutinho. Terá um trabalho de dar continuidade a esse trabalho, do arquivo dos governadores, fazer com que a Fundação continue desempenhando o papel dentro da cultura importante que vem sendo feita até agora. Na FUNESC, será nomeado como presidente Marinésia Gomes Tumé, a nossa querida Nézia, que tem também, hoje, lá na FUNESC, numa Fundação Espaço Cultural, transformado aquele espaço. Depois da reforma que foi feita e coordenada pela SUPLAN, por determinação do governador Ricardo Coutinho, o espaço cultural passou a ter uma outra função. É um espaço, realmente, de cultura, de grandes encontros e que a gente quer dar continuidade a esse trabalho. Na CEAP, continuará a nossa doutora Emília Corrêa Lima, com certeza a cidadã que mais construiu casas no Estado da Paraíba. Pela experiência que ela tem, pela relação que ela tem com todos os órgãos que tratam nacionalmente de habitação, ela foi convidada e aceitou o que muito nos honra, a sua continuidade no cargo de diretora-presidente da CEAP. Na Cajepa, será dirigida pelo doutor Marcos Vinícius Neves, da Caixa Econômica, ex-superintendente da Caixa Econômica, que virá conduzir o destino da Cajepa. Precisamos fazer com que a Cajepa possa dar respostas, e é isso que nós estamos fazendo. O trabalho que o doutor Hélio fez nos últimos anos, o trabalho que o doutor Deusdete fez nos últimos anos, e o próprio Marcos, que passou pela Cajepa, permitiu que a Cajepa se transformasse em uma empresa superavitária, em uma empresa que pudesse dar resultado, que pudesse dar retorno, fizesse com que os investimentos pudessem ser bancados pelos próprios recursos da Cajepa. Isso é fundamental fazer com isso, e aprimorar essa ação, fazer com que ações como essa de Santa Rita, que está acontecendo, sejam colocadas no seu devido lugar. Às vezes as pessoas não compreendem a necessidade que se tem de que não é simplesmente tentar se privatizar o sistema de uma cidade. É muito mais do que isso. Distribuir água para toda a população da Paraíba tem sido feito com a maior competência possível por parte da Cajepa. Nós sabemos os municípios que tentaram isso, e por não ter nenhuma estrutura, por não ter a mínima condição, muitas vezes até financeira, é um desastre total. A Cajepa tem um compromisso com a Paraíba toda e vai permanecer com esse compromisso. A companhia DOCAS será conduzida pela doutora Gilmara Pereira Timóteo, que hoje exerce já essa atividade. O porto tem evoluído significativamente, estamos agora entrando numa outra etapa, que é do recebimento de navios de passageiros. Estamos trabalhando para que se tenha no porto de Cabedelo uma coisa única no mundo para o turista, que é o turista chegar no porto, ao descer do navio, através de uma calçada, ter acesso e entrar na cidade através de uma fortaleza, como a Fortaleza de Santa Catarina. É isso que nós estamos buscando, esse projeto já está pronto e começará a ser implementado já nos primeiros dias de 2019, fazendo com que isso se torne um marco para o turismo na Paraíba. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso será o único no mundo. Em nenhum lugar você vai descer de um navio e ser recebido dentro de uma fortaleza, como a Fortaleza de Santa Catarina, que conta a história da própria Paraíba. Na ESA será conduzida agora pelo engenheiro Porfírio Loureiro, que será o diretor-presidente. A ESA tem um papel fundamental nessa relação hoje com a chegada do São Francisco, com a gestão das águas de uma forma geral, com a manutenção e conservação das diversas barragens que nós temos hoje, que são feitas, sua gestão, que é feita sua gestão pela ESA. E Porfírio, diretor de operações, diretor técnico da ESA, é alçada a condição agora de diretor-presidente. Na PBTU permanece a jornalista Ruth Avelino Cavalcante. Todos nós sabemos que desenvolveu um trabalho excelente na divulgação do Estado, no aumento cada vez mais de turistas na nossa região. Precisamos manter essa estrutura e que a gente possa progredir e avançar muito ainda, considerando que iremos atuar fortemente para que saia definitivamente do papel o projeto Costa do Sol. O projeto Costa do Sol, desde o momento que ele saiu da PBTU e foi para a SINEP, nós vamos implementar, através das ações na SINEP, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, fazer com que esse projeto definitivamente ele possa sair do papel e que resorts, hotéis sejam construídos, complementando a infraestrutura que fica próxima ao centro de convenções. É fundamental para que a gente tenha naquela região essa interação entre centro de convenções, novos hotéis, hotéis de negócios para apoio ao centro de convenções e ao mesmo tempo hotéis turísticos que ficarão a beira-mar, porque se trata de uma das regiões e praias mais belas do nosso litoral. A junta comercial do Estado permanecerá doutor Simão de Almeida Neto, que vem desempenhando já o papel e irá continuar também com a lógica de implementar já no primeiro semestre o simples, fazer com que a gente tenha o registro de uma empresa acontecendo nos prazos menores possíveis e isso tudo será feito casado juntamente com o EGOV, com o governo eletrônico. Isso é uma etapa que já está em andamento e esperamos que já no início do ano possamos já ter isso implementado. O IFAEP será que continuará sendo conduzido pela doutora Cassandra Aliani e vamos reestruturar o IFAEP para que a gente possa cada vez mais prestar serviço também de assistência. Nós sabemos que muitas vezes o cidadão é proprietário de um imóvel que fica na área tombada e que não tem muita informação daquilo que pode ser feito, daquilo que pode ser efetivamente realizado em termos de imóvel e muitas vezes não conhece, isso é possível, que existe um estatuto das cidades que permite até transferência do poder de construção de uma área importante como o Centro de Convenções, o Centro Histórico da Paraíba, desculpe. E nós vamos entrar fazendo com que o IFAEP possa prestar essa assistência e ao mesmo tempo viabilizar reformas de prédios tombados na área histórica de João Pessoa. Secretaria de Segurança. Nosso entendimento é que a Secretaria de Segurança precisa ter uma equipe, primeiro unida, que a gente possa, Secretaria de Segurança, conduzir um trabalho junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, junto com o Corpo de Bombeiros, dentro de uma lógica única. E para isso é importante entender que nós precisamos colocar na Secretaria de Segurança uma pessoa que fosse conhecedora do projeto, uma pessoa que tivesse vivido esse projeto, alguém que pudesse efetivamente dar continuidade sem sofrer nenhum tipo de solução de continuidade a qualquer que fosse o projeto ou processo que acontece hoje dentro da Secretaria de Segurança. E, ao mesmo tempo, eu acho que valorizar aquilo que nós temos de melhor do nosso grupo, da nossa equipe, das pessoas que são da Paraíba. Por isso que nós estamos indicando, como Secretário de Segurança, o Dr. Jean Francisco Bezerra Nunes, Delegado da Polícia Civil, que era e-secretário executivo até hoje, evidentemente, e que irá desempenhar o papel de secretário nessa gestão. Nós sabemos que o programa Paraíba pela Paz avançou, avançou muito, com o único Estado do Brasil que teve efetivamente redução no número de assassinatos. A taxa foi reduzida. Pegamos taxas altíssimas lá em 2011 e reduzimos essas taxas hoje para menos de 30 assassinatos a cada 100 mil. Isso, nós sabemos que esse programa funcionou, deu certo. Precisamos investir cada vez mais no crime contra o patrimônio e essa qualificação se faz necessária. Investir em inteligência, investir em informatização, não só de delegacia, mas de todo o sistema. Implantação dos controles de monitoramento, que nós vamos começar a fazer isso já no primeiro semestre de 2019. Isso dará à Secretaria de Segurança, ao sistema de segurança, uma possibilidade cada vez maior. É isso que nós vamos buscar. E, para isso, é importante que as polícias e os segmentos envolvidos na Secretaria de Segurança trabalhem de forma unida. Por isso que estamos indicando também para a Secretaria Executiva o Coronel Lamarck, Vitor Donato. Responsável, passou por várias áreas da segurança, desde a inteligência. Isso fará com que, na Secretaria, nós tenhamos a representação clara daquilo que nós entendemos ser o conceito da Secretaria de Segurança, que é a união das forças policiais, dos segmentos responsáveis pela segurança na Paraíba, fazer com que o trabalho todo seja alcançado. Como delegado-geral, será colocado o senhor Isaías José Dantas Galberto, também delegado da Polícia Civil do Estado da Paraíba. Como delegado adjunto, Cassandra Maria Duarte Guimarães, que tem desempenhado um papel importante. E é importante ver aqui também a presença da mulher na estrutura da Secretaria de Segurança. Comandante da Polícia Militar, continuará o Coronel Eulia de Assis Chaves, que desempenhou um papel fundamental ao longo desses anos e fez com que a Polícia Militar tomasse outro e tivesse outro patamar de investimentos, patamar na sua forma de tratar, na sua forma de lidar com a população e teve um resultado importante. Por isso, a nossa intenção de manter claramente essa estrutura. Como subcomandante da Polícia Militar, o Coronel José de Almeida Rosas, que continuará à frente como subcomandante da Polícia. Comandante do Corpo de Bombeiros, será indicado o Coronel Bombeiro, Marcelo Augusto de Araújo. Coronel Araújo. E como subcomandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Bombeiro, Lucas Severiano de Lima, dentro daquela reestruturação que nós estamos fazendo do sistema de segurança. O Coronel Jair será agora alçado à condição de ouvidor e corregedor do Corpo de Bombeiros, para que a gente possa manter dentro dessa estrutura unida em busca daquilo que é melhor. E é claro que nesse processo todo eu não poderia deixar de forma nenhuma de agradecer de uma forma muito efusiva a participação de doutor Cláudio ao longo desses oito anos que ele passou à frente da Secretaria. Essa política deu certo porque teve um secretário dedicado. Isso é fundamental reconhecer essa importância que o doutor Cláudio Lima teve ao longo desses últimos oito anos. E como todo ciclo que precisa se renovar, é apenas isso. Não há absolutamente nenhum tipo de problema com relação ao doutor Cláudio. Eu faço questão de deixar isso muito claro aqui. E o meu agradecimento pessoal pela relação que nós conseguimos manter enquanto secretário de Infraestrutura e Cláudio na Secretaria de Segurança durante todos esses anos. Ao doutor Cláudio, um abraço e obrigado por tudo. Secretaria da Administração. Como secretária executiva da Secretaria da Administração, nós estamos colocando a doutora Jaqueline Fernandes Guzmão, que dará um suporte, evidentemente, à secretária Livane Farias, já anunciada anteriormente. No IMEC, que é o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba, continuará o doutor Arthur Bonfim, lá como diretor superintendente. Na Sudema, à frente da Superintendência de Administração do Meio Ambiente, irá o advogado Fábio Andrade, que terá, obviamente, uma missão de fazer com que aquele órgão seja cada vez mais eficiente, possa prestar um serviço cada vez mais eficaz da população. E dentro dessa nova lógica do governo eletrônico, de que vários processos nós transformaremos nessa relação direta da população com o órgão, sem efetivamente a necessidade de sua presença lá. Na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, nós manteremos o doutor Zemar, nosso atleta olímpico, como secretário executivo, e que ficará, nesse primeiro momento, respondendo pela secretaria. Na Secretaria Executiva da Juventude, Priscila Gomes de Araújo, que vem, ao longo desse tempo, desempenhando também o papel importante na política de juventude. Vamos implementar, a partir de 2019, começar a elaborar, para que possa ser implementado, o plano para a juventude, para que a gente possa ter o diagnóstico sobre a juventude, sobre todos os problemas, efetivamente, que envolvem a nossa juventude, e possamos aprimorar as nossas políticas para a juventude. E essa será uma grande tarefa que a doutora Priscila terá que tocar. Na Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido, como secretário executivo, para trabalhar em parceria com o nosso companheiro Luiz Couto, será nomeado João Nildo Cavalcante, do partido do PCdoB, que tem, até então, uma sua participação na cultura, e que agora passa a ser o secretário executivo, lá na Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido. Uma secretaria extremamente importante, e que a gente vai fazer com que, em função, muitas vezes, de programas que, a nível federal, estão sendo bloqueados, estão sendo extintos, a gente possa fortalecer a agricultura familiar. Existem milhares de agricultores familiares que dependem da nossa ação. Por isso que nós estamos buscando firmemente, não só dentro da Secretaria, mas também com a aprovação do projeto Cooperar, que há dois anos ficou bloqueado junto ao governo federal, e que eu espero que, no início de 2019, pelo ponto em que nós deixamos agora esse processo, ele possa ser liberado. E serão 50 milhões de dólares que nós investiremos maciçamente em arranjos produtivos locais, e a Secretaria terá essa função, de fazer com que a agricultura familiar se fortaleça na Paraíba como nunca. A Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, como secretária executiva, nós estamos nomeando a doutora Lídia Moura, que participou de todo o processo, é conhecedora profunda dessa política, e que ajudará, claro, a doutora Gilberta, junto a essa secretaria, para desenvolver cada vez mais políticas de inclusão. Nós sabemos como esse país vive hoje momentos difíceis, e que nós não temos ideia do que acontecerá em 2019. Então, ter pessoas que tenham a compreensão clara da necessidade de políticas públicas voltadas para a mulher e para a diversidade humana é fundamental. Por isso que eu não tenho dúvida nenhuma que a parceria de doutora Gilberta e doutora Lídia Moura se fará presente e extremamente positiva para o governo. Na Secretaria de Administração Penitenciária, como secretário executivo, continuará João Barros, João Paulo Barros, que tem desempenhado esse papel até agora. E a secretaria tem feito um trabalho sob o comando do Coronel Sérgio, um trabalho importante dentro dos presídios, inclusive, e eu volto sempre, uma possibilidade de ressocialização dos nossos apenados. São muitos que estão passando por esse processo e esse trabalho precisa continuar. Precisa ser valorizado o agente penitenciário cada vez mais. precisa ser compreendido como um sistema. E a Secretaria de Administração Penitenciária, na realidade, faz parte do sistema de segurança da Paraíba. Ela será assim tratada, para que a gente possa ter políticas únicas para todos esses órgãos. na Secretaria de Infraestrutura Recursos do Meio Ambiente, o secretário executivo de Energia e do PAC será o engenheiro Robson Barbosa. Com isso, nós estamos aqui fechando praticamente o governo. algumas funções serão nomeadas ao longo do processo. Eu tenho a certeza de que aquilo que efetivamente nós buscamos enquanto identidade de um novo governo, identidade daquilo que nós entendemos ser como oxigenação para uma nova gestão, daquilo que nós entendemos ser possível para dar, acima de tudo, continuidade num projeto que foi aprovado pela população. Afinal de contas, 1.119.758 paraibanos disseram sim a esse projeto que está. Por isso que nós tivemos uma preocupação muito grande de manter uma estrutura, não só de continuidade, na estrutura dentro do governo que pudesse trazer inovação, que pudesse trazer essa renovação necessária, que pudesse trazer visões diferentes, que pudesse trazer experiências diferentes para que a gente possa aprimorar. Não existe política pública pronta e completa. Existem políticas públicas implementadas e que precisam ser a cada dia melhoradas, qualificadas, e é isso que nós vamos buscar com essa nova equipe. Esse time todo que está sendo nomeado, indicado para cada função, pode ter certeza. As cobranças serão muito grandes, não só por parte da população, mas nós temos um compromisso enorme de dar continuidade a esse projeto, manter a Paraíba respeitada nacionalmente, fazer com que os resultados aconteçam. Por isso que já no dia 3 de janeiro, na primeira reunião com o secretariado, nós estaremos cobrando de cada um as metas para o primeiro semestre. Será assim, cobrando metas, estabelecendo metas e cumprindo cada etapa dessa, as metas que nós vamos fazer com que essa Paraíba avance cada vez mais. Então, os meus amigos que nos acompanharam até esse momento, eu aproveito agora para desejar um feliz ano novo, já que eu não terei outra live até lá, com certeza não, mas um feliz ano novo, que 2019 possa trazer exatamente aquilo que nós esperamos, que as esperanças aí se renovem, que os nossos objetivos sejam alcançados, até aqueles muito difíceis, como é perder peso, que muita gente coloca como meta e nunca acontece. Mas, enfim, eu desejo a todos um feliz ano novo e sejamos todos nessa caminhada cada vez mais felizes. Um abraço a todos e muito obrigado.